Começou! Ai, cara de pau, gente! Ai! Cheguei! Não! Não! Tava do seu lado, no berço da vida. Não pareça! Oi? Ai, morreu? Eu morreu. Eu achei que você tava falando comigo. Ai, meu Deus! Todo mundo morreu? Não. Ah, só quero. Yellow, a yellow. Ai! Nossa, tá ali! Cheguei! Nossa, duas que estão morrendo. As duas que morreram estavam na minha frente. O Power Up! Como que pega o Power Up? Peguei! Purple? Não achei purple! Eu tava no meio. Eu explodi uma Color Bomb depois que eu peguei o Power Up. O que? É isso! O que? O cara tem bota de gemma encantada! Todo mundo tem, menos eu! menos esse outro cara, Kim! Oh, I listened to this song in the show. Oh, I didn't mind. I didn't mind. I didn't mind. I didn't mind. I still... I still don't mind. O que é isso aí? Cadê o sino? Oi? Estou com 229 pontos Eu estou...